Fala Jovem, tudo bem? E aí, sei que faz muito, muito tempo que a gente não posta nenhum vídeo Afinal, você entra no canal e se depara com um vídeo de dois anos atrás Pode ver que nossos rostos mudaram, alguns nem tanto Bom, eu só vim pra poder avisar que é um vídeo curto Mas, embora seja curto, a gente vai querer mostrar Que o canal Fala Jovem vai voltar aí com tudo, com o projeto novo 2021 Mesmo com esses momentos ruins que tem nos assolado ultimamente E dessa vez eu não estou sozinho, junto comigo está o meu compadre E o meu novo amigo aí nesse rumo do projeto aí O Yuri mais conhecido como Feinho Fala Jovem, tudo bem com vocês? Muito prazer, muito obrigado desde já Obrigado a ele, outro Feinho, por ter me convidado, meu compadre Estou muito feliz de estar trazendo pra vocês agora um novo conteúdo Um pouco mais divertido Vamos tentar esmiuçar um pouco mais essa nossa comunidade Que a gente vive, essa favela, esse bairro, essa cidade, né? Que é quase uma cidade Agradeço muito de estar aqui Tem muita novidade pra gente, muita coisa boa Muita diversão Alguma coisa triste, né? Nem tudo é o Mar de Rosas fazer o que, infelizmente? Exatamente, ô Mano Feinho A gente tem projetos novos E vai ter quadros novos Além do programa, que o programa Fala Jovem Que é aquele programa que você entra no canal Você viveu conversando com exemplos de paraisópolis E vai vir novo formato A gente vai continuar entrevistando pessoas Mas não só aquelas pessoas que são exemplos Mas aquelas também que fazem o nosso cotidiano ser um pouco mais alegre Aquelas figuras caricatas, digamos assim, dentro da comunidade Que tem muitas Mas quem mora aqui dentro sabe como é que é que vai acontecer E também a gente vai entrar com projetos novos também Que é esse quadro do nosso dia a dia E também sobre o nosso mundo Sobre os nossos sonhos Que afinal a gente não vive só disso A gente tem muitos projetos aí pela frente E com fé em Deus a gente vai conseguir conquistar tudo isso aí Bom, esse é o nosso cotidiano A gente nem tá dentro da comunidade ainda E deu pra ver que não foi nem armado, né? Não foi Que se fosse armado não teria sido tão verdadeiro assim A gente agradece bastante, tá ajudando muito a gente Daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho A gente chegando na comunidade Deu pra ver que a gente não tá ainda lá dentro, né? Exato, exato E o negócio já não tá bom Vamos lá, gente Vamos lá Pessoal Muito obrigado desde já